Senta devagar Tá doida, tá doida, tá doida Tá louca, tá louca, tá doida Tá doida, tá doida, tá doida Tá viciada e senta com a bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Tá viciada e senta com a bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Atenção no chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão Pedro Sampaio Vai! Eu venho pra tu, eu sou o problema Acabo contigo e tô passando E eu venho pra tu, eu venho pra tu E eu venho pra tu, eu venho pra tu E o mundo se acabar Tá doida, tá doida, tá doida Tá louca, tá doida, tá doida, tá doida Tá doida, tá doida, tá louca Tá viciada e senta com a bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Tá viciada e senta com a bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Atenção no chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão Pedro Sampaio Vai!